Música Problemas com o câmbio? Você vai conhecer agora uma empresa especializada em transmissão, tá? É Autocâmbio Faria, essa é a loja nova. Essa é a loja nova, especializados em transmissão automática, mecânica, sistema duológico da Fiat, TZ, Tronic e GM e iMotion Volkswagen, é diferenciais traseiros e dianteiros, 4x4, facilidade leve e traz, parcelamento de pagamento, guincho se houver necessidade à disposição. E pode ser atendido tanto no Butantan quanto na Lapa? Quanto na Lapa. E aí vai o telefone, se alguém precisar, 3507-6617. Câmbio automático faria.com.br é o site e lá você vai ver os dois endereços que você pode ser atendido aqui no Butantan ou na Lapa. Autocâmbio Faria.